Olá pessoal, nós estamos novamente aqui com o nosso jogo War, ou Conflitos entre Nações. Estamos no 29º dia, estamos praticamente na metade do nosso objetivo para conquistar a vitória e também ter as recompensas no final do jogo. Vocês podem notar que a Itália foi invadida pelo México, também tem unidades aqui em Portugal, no México. Os Estados Unidos também têm avançado para a Europa. Eu venho caminhando em frente à Líbia e o Egito e provavelmente eu vou seguir para o Oriente Médio. Eu acho que eu gosto de jogar nessa área do Oriente Médio, já tenho uns atalhos aqui. Geralmente eu faço algumas colônias aqui e me ajuda ou na Europa ou na Ásia, que ela é bem central. Então, me ajuda bastante na estratégia. E, claro, eu vou mantendo a África protegida para não ter invasões de inimigos. Eu trabalho com um contingente para ataque e um contingente de defesa. Eu acho que a melhor, até para uma guerra, é a defesa. Se você se defende muito bem, você vai conseguir ficar com mais eficiência o seu inimigo. Perú está vindo para o mesmo sentido, no Oriente Médio. E a Indonésia, que é o nosso aliado, está caminhando para a China, que está toda tomada pelos zumbis. Que é uma parte do jogo que dificulta, que é a inteligência artificial, que dificulta o êxito do jogo. O jogo também não fica tão monótono. Acho importante ter aí para deixar sempre atentos e combatendo o movimento. Logo, logo, tem evoluções aqui na gente pesquisa. Aqui, a Indonésia aqui está na Tailândia, está caminhando para o Niemar e está atacando, indo para o sentido China. Tem bastantes cidades dominadas pelos zumbis. Então, é isso pessoal, até o trigésimo dia. Deixe o seu like, comente, compartilhe e veja os outros dias anteriores aqui na playlist. Forte abraço e até a próxima.